Olá, nesse vídeo vamos mostrar como criar planos de corte, vistas 2D, detalhes, e mostrar as suas configurações. No Trimble Connect Web, vamos acessar um modelo. Para criar um plano de corte, podemos clicar no ícone do plano de corte localizado na barra de ferramentas. Por meio da primeira opção, conseguimos criar planos de corte em qualquer direção, selecionando pontos em linhas ou pontos em faces. Após criarmos o plano, conseguimos movimentá-lo para o local desejado, alterar a sua direção, rotacioná-lo, restaurar a configuração original, e excluí-lo. A segunda opção, cria planos apenas na vertical ao selecionarmos qualquer ponto ou face no modelo 3D. Da mesma forma, também conseguimos alterar a sua direção, rotacioná-lo, restaurá-lo, e excluí-lo. A ferramenta plano de corte, nos auxilia tanto a visualizar o modelo internamente, e a criar vistas no modelo, quanto a fazer o Clash Check, verificação de interferências, de forma visual. Podemos criar planos de corte e ajustar a vista do modelo, rotacionando-a, ou por meio do ícone de vistas para os lados principais do modelo. Para então, criarmos uma vista. Para criarmos uma vista, podemos tanto clicar no ícone Adicionar Vista, na barra de ferramentas, quanto acessar o painel de vistas clicando no ícone da barra lateral esquerda, e clicar em Adicionar Vista. No painel Nova Visualização, conseguimos alterar o título, adicionar uma descrição, compartilhar a vista com usuários e grupos de usuários, que tenham permissão para acessar a pasta, para os quais desejamos que a vista esteja disponível, e também, adicionar etiquetas que facilitem a sua busca. Uma vista não compartilhada, estará disponível apenas para o usuário que a criou. Ao clicarmos no botão Salvar, serão mostradas as informações da vista, e ela aparecerá no painel de vistas. No painel lateral de visualizações, onde ficam salvas todas as vistas criadas do modelo, é possível alterar a ordem de visualização, buscar uma vista, e selecionar se desejamos visualizar as vistas criadas pelo usuário, todas as vistas do projeto, ou todas as vistas dos modelos carregados. Também é possível adicionar grupos de visualização, como por exemplo cortes e detalhes. Para adicionar as vistas criadas a um dos grupos, podemos selecioná-las, e arrastá-las para o grupo desejado. Em Opções, conseguimos editar ou apagar um grupo. Ao selecionarmos Editar, é aberto o painel lateral direito de edição. Podemos excluí-lo, alterar o seu título, visualizar as vistas contidas, e removê-las do grupo. Para criarmos vistas de detalhes, podemos adicionar outros planos de corte para limitar a visualização do modelo ao local que desejamos visualizar ou detalhar. No painel de visualizações, vamos adicionar uma nova vista, e atribuir os detalhes desejados. A partir do momento que criamos os grupos de vista, detalhe e corte, na janela de nova visualização, conseguimos selecionar o grupo de visualização no qual desejamos adicionar essa vista. Ao selecionarmos uma vista, ela é carregada no modelo. E em Opções, podemos acessar os seus detalhes, carregar a vista com a versão do modelo original em que ela foi criada, atualizar a visualização, remover do grupo, e apagá-la. Caso seja necessário alterar essa vista, em Detalhes, podemos clicar no botão Editar. Após salvar as alterações, podemos atualizar a visualização. Quando selecionamos outros modelos para serem visualizados junto a uma vista que criamos, eles automaticamente se adaptam aos planos de corte existentes na vista. Ao retornarmos à página do projeto, em Visualizações, é possível acessar o modelo por meio de uma das vistas que criamos. Na parte superior, na parte superior, conseguimos filtrar por proprietário, usuário, grupos, e data da modificação. Além disso, também conseguimos ordenar por nome, descrição, e pela data de modificação. Ao selecionarmos uma das vistas, clicando-se no botão Mais configurações, além das opções já mencionadas, é possível adicionar uma vista ou uma tarefa. Esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo!